Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma matéria que saiu no site ScreenRant que diz que a linha do tempo da sexta temporada de Cobra Kai torna o problema de idade do programa ainda pior. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Segundo a matéria, o posicionamento da linha do tempo da sexta temporada de Cobra Kai foi confirmado e torna o problema de idade do programa para o seu elenco e personagens mais jovens ainda pior. A sequência de Karate Kid, embora se concentre em sua rivalidade renovada e no relacionamento que se forma a partir dela, Cobra Kai também gira em torno de um novo grupo de jovens. Isso permitiu que a franquia apresentasse vários novos personagens em idade escolar que se tornaram os favoritos dos fãs, incluindo Miguel, Rob, Sam, Tori e Falcão. Não vou falar do Anthony ainda porque já falei em vários outros vídeos, mas ainda vamos chegar lá. Durante as cinco primeiras temporadas de Cobra Kai foi mostrada a vida dos personagens e como ela mudou tanto. No entanto, a série desenvolveu um problema com a idade do elenco e dos personagens ao usar uma linha do tempo muito compactada. Quatro anos de tempo real se passaram entre a primeira e a quinta temporada, mas a série funcionou como se apenas um ano tivesse se passado para os personagens. Os criadores da série confirmaram que a sexta temporada de Cobra Kai começa um ano após os eventos da segunda temporada. Essa revelação significa dizer que o problema de idade com a linha do tempo de Cobra Kai só está piorando na sexta temporada. A linha do tempo de Cobra Kai criou uma grande diferença de idade entre os personagens e atores. O problema de idade da linha do tempo de Cobra Kai realmente começou a se tornar perceptível nas últimas temporadas. Depois de apresentar personagens como Miguel e Sam aos 15 anos de idade durante a primeira temporada, um ano inteiro de suas vidas se passou no final da segunda temporada. Isso permitiu que o jovem Cobra Kai escalado envelhecesse aproximadamente em uma taxa semelhante a dos personagens que eles estavam jogando. No entanto, a terceira temporada ocorreu nos últimos meses de 2018. A quarta temporada durou até maio de 2019 e a quinta temporada se desenrolou no verão de 2019. Isso resultou em aproximadamente um ano na linha do tempo de Cobra Kai em comparação com três anos na vida real. Com a maioria dos personagens mais jovens do programa ainda com apenas 17 anos, a diferença de idade de Cobra Kai continuou a aumentar. O ator que vive o Miguel terá 22 anos quando a sexta temporada começar, enquanto o que vive o Rob terá 24 anos. A atriz que vive a Tori terá 26 e a atriz que vive a Sam terá 27 anos. Isso significa um espaço de tempo muito grande na idade real, alguns até mesmo uma década. Por isso se torna complicado dizer que essas pessoas sejam estudantes do ensino médio e já vimos isso anteriormente em Karate Kid. A colocação da linha do tempo da sexta temporada de Cobra Kai confirma que a série não está dando um salto no tempo, apesar de ser exatamente o que é necessário para ajudar o elenco. Com os personagens se preparando para o Sekai Tai Kai e uma espera mais longa para a temporada final, essa seria a oportunidade perfeita para um salto no tempo. Após o final da quinta temporada de Cobra Kai, isso pode permitir que o programa faça com que seus personagens passem muito tempo treinando para o torneio mundial. A sexta temporada da série poderia então dar sentido à maturidade física da vida real de seus membros, em vez de simplesmente ignorar o quanto alguns mudaram. Nesse caso o elenco também se beneficiaria de um salto no tempo porque poderia significar a reinvenção de alguns personagens. Relacionamentos e dinâmicas podem mudar drasticamente se alguns anos se passarem. Cada membro do elenco seria capaz de ajudar a reinventar seus personagens para a temporada final e mostrar o quanto eles mudaram. A menos que ocorra um salto no meio da temporada, a linha do tempo da sexta temporada de Cobra Kai não permitirá que a diferença de idade seja fechada. Esse realmente parece um problema grande dessa franquia, afinal de contas já vivemos ele antes com o primeiro Karate Kid, quando o Daniel parecia realmente um adolescente de tão franzino que ele era. No entanto, veio o terceiro Karate Kid e na história havia se passado apenas um ano, no entanto, cinco anos já haviam se passado na vida real. Ficou visível para os fãs que aquele não era um Daniel Larusso apenas um ano mais velho, e sim cinco anos. Isso também impactou para o Karate Kid 4, já que eles não queriam ver um Daniel Larusso bem mais velho. E mais uma vez, eu não vou falar do Anthony e o quanto ele cresceu em apenas dois anos. Mas e você, o que acha dessa linha do tempo confusa de Cobra Kai? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho